Alison Cara Tormin é uma atriz americana. Ela é conhecida por interpretar a policial Molly Surverson na série televisiva Fargo, série que lhe rendeu uma indicação ao Prêmio M Awards de Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Telefilme, ganhou o Critics Choice Television Award de Melhor Atriz Secundária em Minissérie ou Telefilme. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.